Pelo Scrum, é requerido que o Product Owner esteja presente na retrospectiva da Sprint. E a gente vê que houve ali uma resposta quase 50% de sim, mas comparado com o fato de ser uma única resposta certa, foi pequeno o aproveitamento dessa questão. Muita gente ficou em dúvida. E as dúvidas estão aqui relacionadas ao não, não é obrigatório. E a outra pergunta, que de alguma forma, a outra alternativa, que de alguma forma está relacionada com essa aqui também. Do tipo, o Scrum é autogerenciável, então eles mesmos decidirão sobre isso. É muito importante lembrar qual é o limite do autogerenciamento. Autogerenciamento precisa de limite. E o limite do autogerenciamento é o próprio Scrum. O autogerenciamento do time não pode ser superior ao que o Scrum coloca como regra. E o que não é negociável no Scrum? Os eventos... Primeiro, os compromissos do Scrum não são negociáveis, que são meta da Sprint, meta do produto e definição de pronto. Isso não é negociável. Os eventos do Scrum não são negociáveis. Então, olha, eu não vou fazer a daily, ou eu vou fazer a daily de duas em dois dias. Não, a daily tem esse nome porque realmente ela precisa acontecer todos os dias. O timebox também não pode ser alterado. Então, olha, não, eu vou alterar o timebox para no máximo nove horas e não oito na planning. Não, o timebox não é negociável. Os papéis também não são negociáveis. Tipo, vou rodar Scrum, mas não teremos Product Owner. Não é. Então, os artefatos também não são negociáveis. Backlog da Sprint, backlog do produto, backlog do incremento, os dois backlogs, Sprint e produto, e o incremento, não são negociáveis. Tudo o que está no guia Scrum não é negociável. Por isso, não existe fazer a prova sem conhecer o guia Scrum. Se você errou essa questão, é muito importante que você dê uma lida no guia Scrum novamente e entenda que o que está ali, o que o guia Scrum diz para fazer, não é negociável. Todo o resto é. Por isso que o guia Scrum tem que ser pequeno. Se ele for um guia grande, ele tende a não funcionar, porque ele vai ser muito prescritivo o que a gente não quer que seja. Se ele for um guia grande, ele vai ser pequeno.